Eu li uma notícia no jornal esse final de semana que eu acho que dá pra falar um pouco de estatística com ela Então eu vou utilizar aqui hoje pra falar sobre uma das coisas da estatística mas utilizando as notícias do mundo real Toca a vinheta aí Fala pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mais um vídeo aqui no canal Começava com os avisos, se você ainda não é inscrito aqui no Físico Turista Se inscreve Se os seus amigos não são inscritos, pedem pra eles se inscreverem O objetivo desse ano é chegar aqui a 100 mil inscritos no Físico Turista Além disso, vou deixar aqui embaixo o podcast que eu tô fazendo Eu, o André Souza e o Matheus Toad Que é o Toadcast Ciência Que é um podcast que a gente faz um episódio curtinho De 6 a 10 minutos falando sobre ciência A gente pega uma pergunta dos ouvintes E faz uma resposta rápida de maneira que nem... Você não precisa ser uma pessoa super fascinada em ciência pra poder ouvir Pode passar pros seus amigos, pode passar pra tua mãe, pra sua avó Pode passar no WhatsApp A ideia é realmente um episódio rápido Pra que todo mundo possa ouvir Sem demorar muito pra saber o que tá acontecendo Esse final de semana eu tava lendo o jornal E eu vi uma reportagem onde o Bolsonaro tava falando Que as pessoas, as crianças que recebem Bolsa Família Tem um índice de desenvolvimento intelectual menor A começar que isso... Existem vários dados que mostram que isso não é verdade Mas isso me deu a ideia que eu posso utilizar isso pra explicar um dos viés da estatística Que é o chamado viés da sobrevivência Esse viés é muito bem ilustrado por acontecimento que ocorreu na Segunda Guerra Mundial Eu vou começar a explicar pra vocês essa história Depois eu volto e ligo com ele com a notícia Mas antes de começar, isso é uma das coisas que eu mais gosto Eu gosto muito de misturar o que tá acontecendo na ciência Com o que ocorre no nosso dia a dia Na Segunda Guerra Mundial Estava tendo o problema que os aviões Eles estavam voando, eles estavam em batalha Em determinado momento, a aeronáutica britânica Tava com essa dúvida do que eles poderiam fazer Pra que os aviões pudessem se tornar mais resistentes E que eles tivessem menos problema com os aviões Que estavam sofrendo tiros durante as batalhas Então o que eles fizeram? Eles chamaram um estatístico e falaram Ô rapaz, aqui tá todos os aviões que a gente recebeu de volta Que sofreram tiro na batalha Aqui foram os lugares onde eles tomaram tiro A gente marcou A gente queria que você calculasse pra gente Onde a gente tem que reforçar os aviões Pra que a gente tenha menos problemas Essa foi a pergunta que eles fizeram O que eles estavam pensando E o que era a coisa que eles estavam caminhando a se fazer Era o que? Era reforçar a região dos aviões Onde tinham bala Eles tinham muitos aviões que receberam bala No corpo do avião e nas asas Então a ideia que os militares tinham era Vamos reforçar essas áreas aqui Que são as áreas que são mais atingidas Então a gente vai fazer os aviões tornarem mais resistentes O que esse cara pensou Foi uma coisa extremamente genial O que ele pensou foi Quando o avião tá voando A gente pode imaginar Que aquela distância que o avião tá voando O tiro do solo não é muito preciso Então os tiros vão atingir aleatoriamente qualquer área do avião Não áreas específicas Isso significa que a probabilidade de qualquer pedaço Do avião receber um tiro Era mais ou menos igual Então se por um lado os aviões estavam recebendo tiro De maneira mais ou menos igual Mas por outro lado Quando você olhava os aviões que voltavam pra base Só eles tinham tiros Só em algumas áreas O que ele percebeu Foi que Aqueles que não chegavam Eram aqueles que tinham recebido tiros Nas áreas que derrubavam Então a área que eles tinham que proteger Não eram as áreas que tinham recebido mais tiro Nos aviões que voltavam Mas as áreas que não tinham recebido nenhum tiro Porque esses tiros foram suficientes Pra poder derrubar o avião Isso aí é o que a gente chama do paradoxo da sobrevivência Porque Aqueles aviões que chegavam A voltar pra base Eles eram os que geravam maiores dados Sobre onde tomavam os tiros Em compensação Eram os que tinham recebido tiros Em lugares não vitais Aqueles que você não tinha dados Eram aqueles que recebiam tiros De maneira vital E destruir o avião O paradoxo da sobrevivência Ele é um paradoxo Por quê? Porque ele é uma maneira De olhar os dados E falar que Quando as pessoas olham os dados De maneira ingênua Os dados podem fazer Ela chegar a uma conclusão errada Então os dados fazem você pensar Que determinada coisa Que você tem que fazer Proteger o avião Onde eles tinham tiros Mas a realidade é que Se você analisa com cuidado Você vê que os dados Estão te dizendo Uma coisa contrária Onde se tem tiro É onde o avião Provavelmente aguenta mais E onde não se tinha tiros Era onde os aviões caíam Por que eu expliquei isso? Porque isso é muito relacionado Ao paradoxo da sobrevivência Na frase do Bolsonaro A gente está num país Que a gente tem Uma quantidade de pessoas Que tem uma Uma condição Social Social Muito baixa Uma grande parcela tem Muitas pessoas Não tinham o que comer Então o que acontece A gente sabe Que a alimentação Tem um fator Determinante Na formação Cognitiva Das pessoas As pessoas Que são subnutridas Têm uma dificuldade Uma maior probabilidade De não ter Uma cognição Tão bem desenvolvida O que acontecia É que a partir do momento Que a gente passou A ter o Bolsa Família Aquelas pessoas Que eram muito Subnutridas E acabavam morrendo Pela falta de comida Elas passaram A sobreviver E com isso Passando a sobreviver A gente passou A medir O nível Intelectual Delas Então não é Que as pessoas Que tem Bolsa Família Tem um nível Intelectual menor Igual ele falou O que acontece É que pelo Bolsa Família Pessoas que antes Morriam E por causa disso Não chegavam A ser medidas Agora sobrevivem E a gente passa A medir Onde o nível Intelectual Delas Então a gente já Parece ser Que eles tem Um nível Intelectual menor Mas não é O nível Cognitivo Não é menor A única coisa É que você Agora passou A dar uma Sobrevida maior Para pessoas Que antes Iam morrer Isso é o que Acontece Muitas vezes Por exemplo Também Porque em Determinados Estados Que seriam os Estados mais Ricos da nação Você chega A ter um número Registrado De crimes Sexuais Maiores Por exemplo Porque são Nesses estados Onde as pessoas Têm uma noção E têm um estudo De ir lá E denunciar Esse tipo de crime E ao fazer isso Eles geram Uma estatística Que aparenta Que eles têm Uma violência Maior Acontecendo ali Mas não é O que acontece Porque nos outros casos As pessoas nem chegam A registrar Essa violência Então é tudo Relacionado ao paradoxo Da sobrevivência E é por isso Que estudar Estatística É muito importante E fazer esse tipo De estudo Te ajuda A entender O que está acontecendo De uma maneira Muito mais Completa Se você quer Continuar vendo Esse tipo de notícia Já falei lá no início Se inscreve aqui No canal Para poder ver Os próximos vídeos Logo logo Tem mais outras coisas Já estou editando Um outro vídeo Um pouquinho mais complexo Que vocês vão curtir Para caramba E já tem mais próximos vídeos Vindo aí Beleza? Então Ficamos por aqui Aquele abraço E falou Falou